Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Tenhamos pressa. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Chico Xavier Cada um de nós está incumbido pelas leis divinas a traçar a própria história. Já não é deste tempo a crença de que cada um tem seu destino pré-estabelecido por Deus, caminhando sem possibilidade de mudança em direção a um ponto fixado pela programação divina. Com o advento do Espiritismo, o homem na Terra aprendeu que dentro de si se delineia esse caminho em virtude do direcionamento que dá ao próprio livre-arbítrio. A fatalidade dos atos humanos foi definitivamente banida pela doutrina esclarecedora e consoladora que o valoroso Espírito Allan Kardec descerrou aos olhos deslumbrados dos povos do Orbe Terráqueo. A cada um de nós, pois, compete estabelecer o divino roteiro por onde deverão seguir seus passos, vacilantes a princípio e depois, cada vez mais firmes, ou o caminho das trevas, de onde o retorno é sempre problemático e crivado de dor. A responsabilidade de viver é individual. Carregar ou não o fardo necessário das provações é decisão de cada um. Nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Contudo, cada um receberá de acordo com suas obras e depende de nós a construção da própria felicidade. Lembremos-nos sempre de que o livro das nossas vidas é escrito pelo nosso livre-arbítrio. As páginas já grafadas, refletindo o passado de erros e acertos, deverão seguir-se páginas de beleza e de paz, se nos esforçarmos por cultivar, dentro do íntimo, sentimentos puros, afastando-nos, afastando-nos mais e mais do egoísmo, esse grande inimigo das realizações do bem. Assim, o trabalho de reforma íntima, embora árduo, é prioritário e urgente, pois o seu retardamento somente nos trará sofrimentos inúteis causados pela nossa rebeldia. Tenhamos pressa, queridos amigos. Tenhamos muita pressa em aleijar de nós as causas da dor expiatória. Tenhamos caridade em relação a nós mesmos e não deixemos para depois a grafia dos atos valorosos que nos cabe executar no livro particular de nossas vidas. Jesus nos abençoe os propósitos e nos dê as forças de que carecemos para não desanimar nos combates da grande luta. Um irmão de todos. Mensagem extraída do livro Bilhetes Fraternais, de autoria de espíritos diversos. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto